Capaz. Poder. Capaz. Poder. Sobre. Acerca de. Sobre. Acerca de. Acima. Encima. Acima. Encima. Acidente. 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 Aventura. Aventuras. Aventuras. Recioso. Temeroso. Recioso. Temeroso. Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Permitir. 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 Já. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Capaz. Capaz. Poder. Sobre. Sobre. Acerca de. Acima. Acima. Encima. Acidente. 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 Aventura. Aventura. Aventuras. Recioso. Recioso. Temeroso. Aceita. Aceita. De acordo. Permitir. 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 Já. 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 Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Capaz. Poder. Poder. Capaz. Poder. Sobre. Acerca de. Sobre. Acerca de. Acima. Encima. Acima. Encima. Acidente. 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 Aventura. Aventuras. Aventura. Aventuras. receoso, temeroso, aceita, de acordo, aceita, de acordo, permitir, 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 pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado, ambos, 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 além disso, Além disso. Ambulância. Entre. Anjo. Ángel. Enojado. Bravo. Enojado. Qualquer. Alguna. Qualquer. Alguna. Discutir. 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 Por aí. Alrededor. Por aí. Alrededor. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Ambos. 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 Ambulância. Ambulância. Entre. 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 Anjo. Anjo. Ángel. Bravo. 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 Enojado. Qualquer. Qualquer. Alguna. Alguna. Discutir. 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 Por aí. Por aí. Alrededor. Comparecer. Comparecer. Asistir. Ambos. 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 Além disso. Además. Além disso. Además. Ambulância. 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 Entre. Entre. Anjo. Ángel. Anjo. Ángel. Ángel. Bravo. Enojado. Bravo. Enojado. Qualquer. Alguna. Qualquer. Alguna. Discutir. 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 Por aí. Alrededor. Por aí. Alrededor. Comparecer. Assistir. Comparecer. Assistir. Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Mal. 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 Malo. Béisbol. 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 Básquetbol. Baloncesto. Básquetbol. Baloncesto. Baño. Bañera. Baño. Bañera. Bañar. Baño. Bañar. De praia. De praia. Playa. De praia. Playa. Porquê. 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 Tornar-se. Volver-se. Tornar-se. Volver-se. Atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Acordado. Acordado. Despierto. Mal. Mal. Malo. Vésbol. Vésbol. Bar. Básquetbol. Básquetbol. Baloncesto. Baño. 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 Bañera. Bañar. 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 Baño. De praia. De praia. Playa. Porquê? 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 Tornar-se. Tornar-se. Volver-se. Atrás. Atrás. Detrás. Acordado. Despierto. Acordado. Despierto. Mal. Malo. 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 Béisbol. 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 Básquetbol. Básquetbol. Baloncesto. Básquetbol. Baloncesto. Baño. De praia. Playa. De praia. Playa. Porquê? 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 Tornar-se. Volver-se. Tornar-se. Volver-se. Volver-se. Atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Acreditam. Creer. Acreditam. Creer. Pertencer. Pertenecer-a. 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 Ao lado. Junto-a. Ao lado. Junto-a. Melhor. Mejor. 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 Mordida. Mordida. Mordedura. Mordida. Mordedura. Contra. Encontra. Contra. Encontra. Amargo. 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 Cuadra. Bloquear. Sangue. Sangre. 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 Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Acreditam. Acreditam. Creer. Pertencer. 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 Pertenecer-a. Ao lado. Ao lado. Junto-a. Melhor. 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 Mejor. Mordida. 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 Mordedura. Contra. 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 Encontra. Amargo. 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 Cuadra. Quadra. Bloquear. Sangue. Sangue. Sangre. Golpe. Golpe. Soplo. Acreditam. Creer. Acreditam. Creer. Pertencer. Pertenecer-a. Pertencer. Pertenecer-a. Ao lado. Junto-a. Ao lado. Junto-a. Melhor. Mejor. 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 Mordida. Mordida. Mordedura. Mordida. Mordedura. Contra. Encontra. Contra. Encontra. Amargo. 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 Cuadra. Bloquear. Cuadra. Bloquear. Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Golpe. Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Contundente. Embotar. Contundente. Embotar. Otro. 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 Público. Público. Audiencia. Público. Audiencia. Chato. Aburrido. Chato. Aburrido. Qualquer pessoa. Nadie. Qualquer pessoa. Nadie. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. De qualquer forma. De todas formas. De qualquer forma. De todas formas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. 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 Pausa. Descanso. Pausa. Descanso. Contundente. Contundente. Embotar. Outro. 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 Público. Público. Audiencia. Chato. Chato. Aburrido. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Nadie. Qualquer coisa. Qualquer coisa. De qualquer forma. De qualquer forma. De todas formas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Apreciar. 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 Pausa. Pausa. Descanso. Contundente. Embotar. Contundente. Embotar. Outro. 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 Público. Audiencia. Público. Audiencia. Chato. Aburrido. Chato. Aburrido. Comunha. Adi. Adi no. Ad .. Adi. Adi. offer. Comunha. Comunha. Adi. Adi. formas. Pedir desculpas. Apreciar. 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 Pausa. Descanso. Pausa. Descanso. Brilhante. 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 Trazer. Traer. Traer. Erro. Insecto. Erro. Insecto. Calma. 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 Capitão. 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 Cuidado. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Dinheiro. Efectivo. Dinheiro. Efectivo. Castelo. Castillo. Castelo. Castillo. Causa. Por quê? Causa. Por quê? Brilhante. 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 Trazer. 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 Traer. Erro. Erro. Insecto. Calma. 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 Capitão. 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 Cuidado. 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 Desenho animado. Desenho animado. Dibujos animados. Dinheiro. 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 Efectivo Castelo Castillo Causa Por quê? Brillante 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 Trazer Traer 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 Erro Insecto Erro Insecto Calma 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 Capitão 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 Cuidado 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 Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Castelo Castillo Castelo Castillo Causa Porque Causa Porque Con humor Celebrar Con humor Celebrar Sécul Siglo Sécul Siglo Cierto 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 Barato 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 Escolher Escoger Escolher Escoger Escoger Círculo 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 Cláss 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 Inteligente 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 Escolar Subida Escolar Subida Costa 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 Com um ouro Com um ouro Celebrar Seco Seco Siglo Certo 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 Barato 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 Escolher Escolher Escoger Círculo Círculo Classe 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 Inteligente 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 Escolar Escolar Subida Costa 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 Com um ouro Celebrar Com um ouro Celebrar Seco Sigo Seco Sigo 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 Cierto. Certo. Cierto. Barato. 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 Escolher. Escoger. Escolher. Escolher. Círculo. 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 Classe. 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 Inteligente. 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 Escolar. Subida. Escolar. Subida. Costa. 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 Clutar. Recorrer. Clutar. Recorrer. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Pente. Peine. 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 Confortável. Cómodo. Confortável. Cómodo. Quadrinho. Cómic. Quadrinho. Cómic. Empresa. 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 Reclamar. Reclamar. Quejar. Reclamar. Quejar. Computador. Computadora. Computador. Computadora. Confundir. 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 Construir. 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 Cultar. Cultar. Recorrer. Faculdade. Faculdade. Universidade. Pente. Pente. Peiné. Confortável. Comfortável. Cómodo. Quadrinho. Quadrinho. Cómico. Empresa. 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 Reclamar. 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 Quejar. Computador. Computador. Computadora. Confundir. 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 Construir. 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 Cultar. Recorrer. Cultar. Recorrer. Faculdade. Universidade. Faculdade. Universidade. Pente. Peiné. 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 Confortável. Cómodo. Confortável. Cómodo. Quadrinho. Cómic. Cómic. Quadrinho. Cómic. Empresa. 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 Reclamar. Quejar. Reclamar. Quejar. Computador. Computadora. 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 Confundir. 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 Construir. 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 Parabéns. Felicidades. Para avanços, felicidades, conteres, contiene, conteres, contiene, sedrez, ajedrez, sedrez, ajedrez, chinês, chino, chinês, chino, continuar, 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 cópia de, duplo, cópia de, duplo, bolha, burburra, bolha, burburra, caverna, cueva, caverna, cueva, claramente, 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 armário de roupa, armário, armário de roupa, armário, para avanços, para avanços, felicidades, conteres, conteres, Contiene, sedrez, sedrez, ajedrez, chinês, chinês, chino, continuar, 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 cópia de, cópia de, duplo, bolha, bolha, burburra, caverna, caverna, Cueva, claramente, 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 armário de roupa, armário de roupa, armário, Armário. Parabéns. Felicidades. Parabéns. Felicidades. Conteiros. Contiene. Conteiros. Contiene. Jadrez. Ajedrez. Jadrez. Ajedrez. Chinês. Chino. Chinês. Chino. Continuar. 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 Cópia de. Duplo. Cópia de. Duplo. Bolha. Burbuja. Bolha. Burbuja. Caverna. Cueva. Caverna. Cueva. Claramente. 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 Armário de. Armário. Armário. Armário de roupa. Armário. Corrigir. Correcto. Corrigir. Correcto. Toss. Toss. Tosse Contagem Contar Casal Coragem Valor Exceto Excepto Excepto Troca Intercambiar Troca Intercambiar Crio Crear Crio Crear Perigoso Peligroso Perigoso Peligroso Sombrio Oscuro Corrigir Corregir Correcto Tosse 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 Contagem Contagem Contar Casal Casal Pareja Coragem 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 Valor Exceto Exceto Troca 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 Intercambiar Crio 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 Crear Crear Perigoso 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 Peligroso Sombrio 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 Oscuro Corregir 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 Tosse T Stalin Tosse 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 Contagem Contagem Contagem. Contar. Casal. Pareja. Casal. Pareja. Coragem. Valor. Coragem. Valor. Exceto. Excepto. Exceto. Excepto. Troca. Intercambiar. Troca. Intercambiar. Crio. Crear. Crio. Crear. Perigoso. Peligroso. Perigoso. Peligroso. Sombrío. Sombrío. Oscuro. Sombrío. Oscuro. Muerto. 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 Querida. Querido. Querida. Querido. Delicioso. 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 Dicionario. Diccionario. Dicionario. Diccionario. Diferente. 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 Difícil. Difícil, 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 diligente, 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 dividir, 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 em dobro, doble, em dobro, doble. Desenhar Dibujar Desenhar Dibujar Morto Morto Muerto Querida Querida Querido Delicioso 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 Diccionario 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 Difference Difference Diferente Difícil 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 Diligente 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 Dividir 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 Em dobro Em dobro Doble Desenhar Desenhar Dibujar Dibujar Morto Muerto 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 Querida Querido Querida Querido Delicioso Diccionário Diferente Difícil Difícil Diligente Dividir Em dobro Doble Em dobro Doble Dibujar Dibujar O Ya sea Envergonhado Desconcertado Envergonhado Desconcertado Engenheiro Ingeniero 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 O suficiente 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 El suficiente Suficiente Entrar 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 Entrada Entrada Escapar Até Incluso Durante Cedo Temprano Envergonhado Desconcertado Engenheiro O suficiente Entrar Entrar Entrada Entrada Escapar Escapar Até Incluso Durante 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 Cedo Temprano Cedo Temprano O O Ya sea O O O O O O O Envergonhado, desconcertado, envergonhado, desconcertado, engenheiro, ingeniero, 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 suficiente, 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 suficiente. Entrar, entrares, 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 entrada, entrada, entrares, escapar, 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 entrares, 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 Incluso. Até. Incluso. Sempre. 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 Excitar. 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 Espero. Esperar. Espero. Esperar. Podria. 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 Rachar. Grieta. Rachar. Grieta. Restejar. Gatear. Restejar. Gatear. Faixa de pedestre. Passo de peatones. Faixa de pedestre. Passo de peatones. Croa. Corona. Croa. Corona. Diariamente. Diário. Diariamente. Diário. Encontro. Fecha. Encontro. Fecha. Sempre. 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 Excitar. 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 Espero. Esperar. Podria. 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 Rechares. 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 Grieta. Restejar. Restejar. GATEAR FAIXA DE PEDESTRE PASSO DE PEATONES CORONA DIARIAMENTE DIARIAMENTE DIARIO ENCONTRO ENCONTRO FECHA SIEMPRE 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 EXCITAR 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 ESPERO ESPERAR ESPERO ESPERAR PODRIA 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 GRIETA 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 GATEAR RESTEJAR GATEAR FAIXA DE PEDESTRE PASSO DE PEATONES FAIXA DE PEATONES FAIXA DE PEATONES PASSO DE PEATONES COROA CORONA 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 DIARIAMENTE 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 ENCONTRO Fecha Encontro Fecha Estilista Diseñador Estilista Diseñador Oitavo Octavo Oitavo Octavo Diferença 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 Dinosauro Dinosaurio Dinosauro Dinosaurio Tonte Mareado Tonte Mareado Deseo 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 Pueira Polvo Pueira Polvo Cava 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 Décima primeira Undécimo Décima primeira Undécimo Explicar Explique 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 Estilista Estilista Deseñador Oitavo 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 Diferente Diferente Dinosauro 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 Cava Dinosauro Cava Dinosauro Dinosauro Oitavo. Octavo. Oitavo. Octavo. Diferença. Diferencia. Diferença. Diferencia. Dinosauro. Dinosaurio. Dinosauro. Dinosaurio. Tonto. Mareado. Tonto. Mareado. Desejo. 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 Poeira. Polvo. Poeira. Polvo. Cava. 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 Décima primeira. Un décimo. Décima primeira. Un décimo. Explicar. Explique. Explicar. Explique. Expressar. Exprimir. 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 Falha. Fracaso. Falha Fracaso Famoso 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 Culpa 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 Medo Temor Medo Temor Febre Fiebre 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 Campo 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 Preencher Llenar Preencher Llenar Encontrar 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 Dedo 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 Expressar Expressar Exprimir Falha Falha Fracaso Famoso 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 Culpa 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 Medo Medo Temor Febre 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 Fiebre Fiebre Campo 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 Preencher Preencher Llenar Encontrar 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 Dedo 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 Expressar Exprimir Expressar Exprimir Anom Falha Fracaso Falha Fracaso Famoso 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 Culpa 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 medo, temor, medo, temor, febre, fiebre, fiebre, campo, 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 preencher, preencher, encontrar, 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 dedo, 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 primeiro, 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 consertar, fijar, consertar, fijar, chão, piso, chão, piso, segue, seguir, segue, seguir, estrangeiro-me, exterior, estrangeiro-me, exterior, esqueço, olvidar, esqueço, olvidar, perdoar, 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 perdonar, cuarto, 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 gaño, ganancia, gaño, ganancia, Pegue, obtener, pegue, obtener, primeiro, 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 consertar, consertar, Firrar, chão, chão, piso, segue, segue, seguir, estrangeiro, estrangeiro, Exterior, esqueço, esqueço, olvidar, perdoar, perdoar, perdonar, quarto, quarto, Ganho, ganho, ganancia, pegue, pegue, obtener, primeiro, 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 Consertar, fijar, consertar, fijar, chão, piso, chão, piso, segue, seguir, segue, seguir, Estrangeiro, exterior, estrangeiro, exterior, esqueço, olvidar, esqueço, olvidar, Perdoar, perdonar, 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 cuarto, 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 ganho, ganancia, 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 Pega, obtener, pega, obtener, presente, regalo, presente, regalo, dar, 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 globo, 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 cola, pegamento, cola, pegamento, objetivo, gol, objetivo, gol, boa, bueno, boa, bueno, grau, grado, grau, grado, graduado, 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 grama, hierba, grama, hierba, murciaria, tienda de comestibles, murciaria, tienda de comestibles, presente, 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 regalo, dar, 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 globo, 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 cola, 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 pegamento, objetivo, objetivo, gole, boa, 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 bueno, grau, 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 grado, graduado, 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 grama, 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 hierba, murciaria, 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 tienda de comestibles, presente, 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 regalo, presente, regalo, presente, regalo, dar, 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 Globo 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 Cola Pegamento Cola Pegamento Objetivo Gol Objetivo Gol Boa Bueno Boa Bueno Grau Grado Grau Grado Graduado 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 Grama Hierba Grama Hierba Mocioria Tienda de comestibles Mocioria Tienda de comestibles Crecer 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 Guia 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 Academia Gimnasio Academia Gimnasio Hábito 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 Metad Mitad 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 Lidar com Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Colhaita Cosecha Colhaita Cosecha Favorito 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 Amigáveis Simpático Amigáveis Simpático Frustrar 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 Crescer 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 Guia 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 Academia Academia Gimnasio Hábito 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 Metad Metad Mitad Lidar com Lidar com Encargar-se de Colhaita 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 Cosecha Cosecha Favorito 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 Amigáveis 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 Simpático Frustrar 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 Cresceres. 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 Guia. 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 Academia. Gimnásio. Academia. Gimnásio. Hábito. 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 Mitad. 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 Lidar con. Encargarse de. Lidar con. Encargarse de. Coyaita. Cosecha. Coyaita. Cosecha. Favorito. 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 Amigáveis. Simpático. Amigáveis. Simpático. Frustrar. 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 Mais distante. Promover. Mais distante. Promover. Garagem. Garaje. 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 Marte. Martillo. Martillo. Lenzo. Pañuelo. Lenzo. Pañuelo. Ódio. 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 Ouvir 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 Seu Cielo Seu Cielo Pesado 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 Ocultar Esconder Ocultar Esconder Caminhada Excursionismo Caminhada Excursionismo Mais distante Mais distante Promover Garagem Garagem Garaje Martelo Martelo Martillo Lenço 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 Panhuelo Ódio 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 Ouvir Ouvir Seu 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 Cielo Pesado 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 Ocultar 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 Esconder Caminhada Caminhada Excursionismo Excursionismo Mais distante Promover Mais distante Promover Garagem Garagem Garaje 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 Martelo Martillo Martelo Martillo Lenço Panhuelo Lenço Panhuelo Ódio 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 Ouvir Óir 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 Seu Cielo 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 Pesado 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 Ocultar Esconder Ocultar Esconder Caminhada Excursionismo Caminhada Excursionismo História 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 Passatempo Hobby Passatempo Hobby Friado Vacaciones Friado Vacaciones Honesto 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 Con fome Ambriento Con fome Ambriento Pressa Prisa Pressa Prisa Machucar Gerir Gerir Machucar Gerir E ser Si E ser Si Importante 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 Introduzir 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 História 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 Passatempo Passatempo Hobby Friado, friado. Vacaciones. Honesto, honesto. Honesto. Con fome, con fome. Hambriento. Pressa, pressa. Machucar, machucar. Gerir. E se, e se. Si. Importante, importante. Importante. Introduzir. Introduzir. Introducir. História. 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 Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Friado. Friado. Vacaciones. Friado. Vacaciones. Honesto. 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 Com fome. Ambriento. Com fome. Ambriento. Pressa. Prisa. Pressa. Prisa. Machucar. Herir. Machucar. Herir. I. C. Si. I. C. Si. Importante. 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 Introduzir. Introducir. Introduzir. Introducir. I. Lha. Isla. I. Lha. Isla, geleia, mermelada, geleia, mermelada, pot, tarro, pot, tarro, trabalho, 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 juntos, unir-se, juntos, unir-se, selva, 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 somente, solo, somente, solo, manter, mantener, manter, mantener, criança, ninho, criança, ninho, cozinha, cocina, cozinha, cocina, ilha, ilha, Isla, geleia, geleia, mermelada, pot, pot, tarro, trabalho, 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 juntos, 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 unir-se, selva, 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 somente, 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 Solo, manter, 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 mantener, criança, criança, ninho, cozinha, cozinha, cocina, Cocina, ilha, isla, isla, ilha, isla, isla, geleia, mermelada, geleia, mermelada, pot, tarro, pot, tarro, pot, tarro, работы, trabalho, 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 Juntos. Unir-se. Juntos. Unir-se. Selva. 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 Somente. Solo. Somente. Solo. Manter. Mantener. Mantir. Mantener. Criança. Niño. Criança. Niño. Cozinha. Cocina. Cozinha. Cocina. Gatinho. Gatito. Gatinho. Gatito. Conhecer. Conhecer. Saber. Conhecer. Saber. Lago. 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 Língua. Idioma. Língua. Idioma. Lavanderia. Lavanderia. Lavandria. Lavanderia. Preguiçoso. Perezoso. Preguiçoso. Perezoso. Emprestar. Prestar. Emprestar. Prestar. Deixai 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 Limite 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 Línea 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 Gatinho Gatinho Gatito Conhecer Conhecer Saber Lago 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 Língua Língua Idioma Lavanderia Lavanderia Preguiçoso Preguiçoso Perezoso Emprestar Prestar Deixai 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 Limite 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 Línea 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 Gatinho Gatito Gatinho Gatito Conhecer Saber Saber Conhecer Saber Lago 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 Idioma Língua Idioma Lavanderia 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 Preguiçoso Perezoso Preguiçoso Perezoso Emprestar Prestar Deixei 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 Limite 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 Língua Línea 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 Uso Escucha Uso Escucha Trancar Bloquear Trancar Bloquear Dor de cabeza Dolor Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Helicóptero Helicóptero, 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 abraço, 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 ignorar, 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 Dentro Interessante Deitar Laico Vida vida, 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 uso, uso, escucha, trancar, trancar, bloquear, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça, helicóptero, helicóptero, abraço, 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 ignorar, ignorar, dentro, 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 interessante, 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 deitar, deitar, laico, vida, 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 uso, escucha, uso, escucha, trancar, bloquear, trancar, bloquear, dor de cabeça, dolor de cabeça, dor de cabeça, dolor de cabeça, helicóptero, 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 abraço, 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 ignorar, 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 dentro, 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 Interessante Deitar Laico Vida 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 Solitario 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 Muito Mucho Muito Mucho Por sorte Por sorte Suerte Máquina 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 Louco Enojado Louco Enojado Manera 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 Março Marzo 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 Mercado 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 Casar 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 Maio 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 Solitario 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 Muito Muito. Por sorte. Suerte. Máquina. Máquina. Louco. Enojado. Maneira. 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 Março. 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 Mercado. 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 Casar. Casar. Casar Maio 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 Solitario 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 Muito Mucho Muito Por sorte Suerte Por sorte Suerte Máquina 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 Loco Enojado Loco Enojado Maneira Maneira Manera Manera Março Marzo Março Marzo Marzo Mercado 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 Casar 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 Maio 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 Significar Media Significar Media Remédio Medicina Remédio Medicina Mensão Mencionar Mensão Mencionar Maio Medio Maio Medio Mente 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 Senhorita Perder Senhorita Perder Momento 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 Movimento 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 Mover Movimiento Movimento Film Fium. Película. Fium. Película. Significar. Significar. Média. Remédio. Remédio. Medicina. Menção. Menção. Mencionar. Maio. Maio. Medio. Mente. 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 Senhorita. Senhorita. Perder. Momento. 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 Movimento. 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 Movir. Movimento. Filho. Filho. Película. Significar. Media. Significar. Media. Remédio. Medicina. Remédio. Medicina. Mesão. Mencionar. Mesão. Mencionar. Maio. Medio. Maio. Medio. Mente. 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 Senorita. Perder. Momento. 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 Movimento. 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 Mover. Movimento. Mover. Movimento. Film. Película. Film. Película. Museu. 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 Dev. Deve. Dev. Deve. Unha. 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 Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vecino. Vizinho. Vecino. Nervoso. Nervioso. Nervoso. Nervioso. Nervioso. Nunca. 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 Jornal. Periódico. Jornal. Periódico. Legal. Agradable. Legal. Agradable. Ninguém. Ninguém. Nadie. Ninguém. Nadie. Museu. 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 Deve. 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 Unha. Unha. Precisar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vizinho. Vecino. Nervoso. Nervoso. Nervioso. Nervioso. Nunca. 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 Jornal. Jornal. Periódico. Legal. Legal. Agradable. Ninguém. 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 Nadie. Museu. 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 Deve. 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 Unha. 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 Precisar. Necesitar. Precisar. Necesitar. Vizinho. Vecino. Vizinho. Vecino. precúr, Nervoso. Nervoso. Nazca. Nervoso. 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 Nunca. Nunca. Jornal. Periódico. Nobre. Ori. Elen. Jornal. Ilha. Agradable. Legal. Agradable. Ninguém. Nadie. Ninguém. Nadie. Out. Ruidosamente. Out. Ruidosamente. Aviso prévio. Dar-se-cuenta. Oceano. 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 Óleo. Petróleo. Óleo. Petróleo. Uma vez. Una vez. Una vez. Magnético. Imán. Magnético. Imán. Partida. Partido. Partida. Partido. A medida. Medida. A medida. Medida. Milagro. 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 Moderno. 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 Alto. Alto. Ruidosamente. Avise prévio. Avise prévio. Dar-se cuenta. Oceano. 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 Óleo. Óleo. Petróleo. Me vês? Me vês? Me vês? Magnético. Magnético. Imán. Partida. Partida. Partido. Endida. Endida. Medida. Milagre. Milagre. Milagro. Moderno. 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 Out. Ruidosamente. Out. Ruidosamente. Avise prévio. Dar-se cuenta. Avise prévio. Dar-se cuenta. Oceano. 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 Óleo. 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 Magnético Imã Partida Partido Partida Partido Medida 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 Milagro 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 Moderno 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 A maioria Mas A maioria Mas Arrumado Ordenado Arrumado Ordenado Perulento Ruidoso Barulhento Ruidoso Nada 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 Frequentemente A menudo Frequentemente A menudo Só Solamente Orden 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 Dor, dolor, dor, dolor, a maioria, a maioria, mas, arrumado, arrumado, ordenado, perulhento, perulhento, ruidoso, nada, nada, freqüentemente, freqüentemente, a menudo, só, só, solamente, ordem, ordem, orden, propio, 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 pecoz, pecoz, paquete, dor, dor, dolor, a maioria, mas, a maioria, mas, arrumado, ordenado, arrumado, ordenado, perulhento, ruidoso, perulhento, ruidoso, nada, 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 freqüentemente, a menudo, freqüentemente, a menudo, só, solamente, só, solamente, só, solamente, ordem, orden, 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 propio, 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 pecoz, paquete, pecoz, paquete, DOR PAR PALÃO PERDÃO 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 passar paz perfeito cenário cenário peça piloto placa plato placa plato par par palácio 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 paz paz perfeito perfeito cenário 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 imagen peça peça trozo piloto 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 placa 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 plato par 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 palácio 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 perdão Perdão Passar Paz Perfeito 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 Cenário Imagem Cenário Imagem Peça Trozo Peça Trozo Piloto 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 Placa Plato Placa Plato 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 Poema 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 Batata 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 Prática 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 Preferir Preferir-se Preferir Prémio 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 Puxar-se Alar Puxar-se Alar Aluno 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 Empurrar-se Empujar 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 Trimestre 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 Rápido 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 Poema Poema batata batata patata prática 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 preferir-se preferir-se prémio 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 puxar-se puxar-se aluno aluno empurrar empurrar trimestre trimestre rápido rápido prática prática preferir-se preferir-se precerir Prémio. Puxares. Alar. Aluno. Empurrares. Empujar. 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 Trimestre. 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 Rápido. 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 Bastante. 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 Bastante Corrida Carrera Corrida Carrera Levantar Aumento Levantar Aumento Ler 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 Registro Gravar Registro Gravar Recusar Desperdicios Recusar Desperdicios Reparar 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 Respeito El Respeto Respeito El Respeto Oposto 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 Lado Fora Fuera de Lado Fora Fuera de Bastante 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 Corrida 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 Carrera Levantar 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 Aumento Ler 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 Registro 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 Desperdicios Desperdicios Reparar 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 Respeito Respeito Despertar Oposto Respeito Desperdicios O MAT Jerome Desperdстра Desperdicie Lado Outro Desperdiasm O MAT absolument Schwab Desperdicios Debate Desperdicios Bastante. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Levantar. Aumento. Levantar. Aumento. Ler. 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 Registro. Gravar. Registro. Gravar. Recusar. Desperdícios. Recusar. Desperdícios. Reparar. 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 Respeito. Respeito. El respeto. Respeito. El respeto. Oposto. Opuesto. Opuesto. Lado. Lado fora. Fuera de. Lado fora. Fuera de. Passado. 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 Amendoi. 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 Mani. Descasca. Pelar. Descasca. Pelar. Pessoa. Persona. Pessoa. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Lagoa. Estanque. Lagoa. Estanque. Agência dos Correios. Oficina postal. Agência dos Correios. Oficina postal. Privado. 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 Rapidamente. Com rapidez. Rapidamente. Com rapidez. Restaurar. 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 Passado. Passado. passado amendoi amendoi mani descasca descasca pelar pessoa pessoa persona por favor por favor por favor lagoa lagoa estanque agência dos correios agência dos correios oficina postal privado 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 rapidamente rapidamente com rapidez restaurar 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 passado 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 amendoi mani amendoi mani descasca pelar descasca pelar pessoa persona pessoa persona por favor por favor por favor por favor lagoa estanque lagoa estanque agência dos correios oficina postal com rapidez rapidamente com rapidez rapidamente com rapidez Restaurar, restaurar, restaurar. Retorna, regresso, retorna, regresso. Rico, rico, rico. Vista, rodar, vista. Rodar. Rosa. 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 Groceiro. 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 Vela. 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 salgado, salado, salado, areia, arena, areia, arena, salvo, salvar, salvo, salvar, cronograma, programar, cronograma, programar, retorna, retorna, regreso, rico, 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 vista, vista, rodar, rosa, rosa, grosseiro, 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 vela, 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 salgado, salgado, salado, areia, areia, arena, salvo, salvo, salvar, cronograma, cronograma, programar, retorna, regreso, retorna, regreso, rico, 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 pista, rodar, pista, rodar, rosa, 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 grosseiro, 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 Vela 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 Salgado Salado Salgado Salado Areia Arena Areia Arena Salvo Salvar Salve Salvar Cronograma Programar Cronograma Programar Ciência 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 Cussar Arranhão Rasguño Cussar Arranhão Rasguño Segundo 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 Parece Parecer Parece Parecer Frase 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 Servir 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 De várias Vários De várias Vários Deve Deberá Deve, deverá, forma, 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 compartilhar, 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 ciência, ciência. Cusar, arranhão, cusar, arranhão, rasguinho, segundo, 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 perece, perece. Parecer, frase, 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 servir, 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 de várias, de várias, vários, deve, deve. Deve, deverá, forma, 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 compartilhar, 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 Ciência, 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 ciência. Cusar, arranhão, rasguinho, cusar, arranhão, rasguinho. Segundo, 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 segundo. Parece, parecer, parece, parecer. Frase, 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 servir, 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 de várias, vários, de várias, vários. Deve, deverá, deve, deverá. Forma, 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 forma. Compartilhar, 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 estante, estante. Estante, brillo, brillar, brillo, brillar. Tiro, disparar, tiro, disparar. Baixo, corto, baixo, corto. Gritar, gritar, gritar. Exposição, espectáculo. Exposição, espectáculo. Tímido, tímido. Tímido, tímido. Silencioso. Silencio. Silencioso. Silencio. Desde já. Ya que. Desde já. Desde já. Ya que. Senyor. 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 Estante. 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 Brilho Brilho Brilhar Tiro Tiro Disparar Baixo Baixo Corto Gritar Gritar Exposição Exposição Espectáculo Tímido 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 Silencioso Silencioso Silencio Diz ya Diz ya Ya que Señor 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 Estante 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 Brilho Brillar Brillo Brillar Tiro Disparar Tiro Disparar Baixo Corto Baixo Corto Gritar 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 Exposição Espectáculo Exposição Espectáculo Tímido 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 Silencioso Silencioso Silencio Silencioso Silencio Silencio Desde ya Ya que Desde ya Ya que Señor 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 Sentar 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 Sexto 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 Tamanho 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 Talar Omitir Talar Omitir dormir 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 suave 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 espirrar estornudar espirrar estornudar assim assim que assim assim que solo suelo solo suelo rude áspero rude áspero sentar 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 seis tu seis tu sexto tamanho 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 pular pular omitir dormir 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 suave 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 espirrar 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 estornudar assim 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 so solo 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 suelo rude 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 áspero áspero sentar 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 maño tular tome t 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 dormir 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 suave 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 espirrar estornudar espirrar estornudar assim 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 que solo suelo solo suelo rudo áspero rudo áspero saco 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 venda venta venda venta assustado 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 sétimo 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 alguma coisa alguma coisa alguma coisa algum lugar algum lugar algum lugar algum lado em breve pronto em breve pronto azidar Agrio Azidar Agrio Espaço 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 Lobo 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 Saco 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 Venda 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 Assustado 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 Sétimo 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 Alguma coisa Alguma coisa Algum lugar Algum lugar Algum lado Em breve Em breve Pronto Azidar 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 Agrio Espaço 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 Espacio Lobo 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 O Saco Saco Seży olescesta Venda 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 Assustado. Sétimo. Alguma coisa. Algum lugar. Algum lado. Algum lugar. Algum lado. Em breve. Pronto. Em breve. Pronto. Azidar. Ágrio. Azidar. Ágrio. Espaço. 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 Lobo. 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 Discurso. Habla. Discurso. Habla. Gastar. Gastar. Aranha. 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 Espalhar. Juntado. Espalhar. Juntado. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Estação. 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 Degrau. Paso. Degrau. Paso. Ainda. Todavia. Ainda. Todavia. Estranho, extraño, 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 greve, huelga, greve, huelga, discurso, discurso, discurso. Habla, gastar, 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 aranha, 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 espalhar, espalhar, juntado, ficar de pé. Estar, estação, estação, estación, degrau, degrau, passo, ainda, ainda. Estranho, extraño, extraño, greve, greve, huelga, discurso, habla, discurso, habla, Gastar, 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 gastar. Aranha, 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 aranha. Espalhar, juntado, espalhar, juntado. Ficar de pé. Estar, ficar de pé. Estar. Estação, estación, estação, estación. Degrau, passo, 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 ainda, todavía, ainda, todavía, todavía, extraño, 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 extraño. Greve. Greve. Huelga. Greve. Huelga. Estúpido. 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 Estúpido Tal 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 Ensoleado Soleado Ensoleado Soleado Fornecem Suministro Fornecem Suministro Dos Dulce Dos Dulce Balanço Oscilación Balanço Oscilación Mesa 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 Leva Tomar Leva Tomar Gusto 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 Ensinar 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 Estúpido 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 Tal 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 Ensoleado Ensoleado Soleado Fornecem 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 Suministro Dos 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 Dulce Balanço 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 Tal 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 ¿Nos force Dulce Dos Dulce. Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Mesa. 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 Leva. Tomar. Leva. Tomar. Gosto. Gusto. 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 Ensinar. Enseñar. Ensinar. Enseñar. Contar. 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 Do que? Que? Do que? Que? Teatro. 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 Ladrao. Ladrón. Ladrao. Ladrón. Pensar. 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 Isto, esta, isto, esta, apesar, aunque, apesar, aunque, através, mediante, através, mediante, dor de estômago, dolor de estômago, dor de estômago, dor de estômago, lançar, 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 contar, 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 do que, do que, que, teatro, teatro, ladra-o, ladra-o, ladrão, ladrão, pensar, 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 isto, 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 esta, apesar, 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 aunque, através, através, mediante, dor de estômago, dor de estômago, dolor de estômago, lançar, 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 contar, 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 do que, que, do que, que, do que, que, teatro, 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 ladrão, 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 pensar, 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 Apesar, pensar, isto, esta, isto, esta, apesar, aunque, apesar, aunque, através, mediante, Através, mediante, dor de estômago, dolor de estômago, dor de estômago, dolor de estômago, Lançar, lanfar, lanfar, gravata, corbata, gravata, corbata, muito pequeno, minúsculo, Muito pequeno, minúsculo, cansado, 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 juntos, 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 Sujeto, tema, sujeto, tema, barrer, 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 lágrima, 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 Estes, estas, 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 também, 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 tor, excursión, Tor, excursión, gravata, gravata. Corbata, muito pequeno, muito pequeno, minúsculo, cansado, 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 Juntos, 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 Juntos Lágrima Estes Estas Também 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 Tor Excursión Gravata Corbata 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 Muito pequeno Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Cansado 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 Juntos 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 Sujeito Tema Sujeito Tema Barrer 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 Lágrima 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 Estes 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 Estas Também 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 Tor Excursión Tor Excursión Cidad Pueblo Cidad Pueblo Tradicional 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 Viagem Viaje Viagem Viaje Tesouro 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 Problema problema, confiar em, confiança, duas vezes, duas vezes, guarda-chuva, paraguas, guarda-chuva, paraguas, compreendo, entender, compreendo, entender, universidad, 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 cidade, cidade, pueblo, tradicional, 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 viagem, viagem, viaje, tesouro, 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 problema, 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 confiar em, confiar em, confiança, duas vezes, duas vezes, duas vezes, guarda-chuva, guarda-chuva, paraguas, compreendo, compreendo, entender, universidad, 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 cidade, pueblo, cidade, pueblo, tradicional, 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 viagem, viaje, viagem, viaje, tesouro, 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 problema, 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 Confiar em confiança. Duas vezes. Guarda-chuva. Para aguas. Compreendo. Entender. Universidade. Universidade. Xatiap. Trastornado. Útil. Útil. Valioso. Valioso. Vários. 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 Grande. Basto. Grande. Basto. Pasta de dentes. Pasta dental. Pasta de dentes. Pasta dental. Visão. Ver. Visão. Ver. Poulo. Aldaia. Poulo. Esperar. Espere. Esperar. Espere. Pair. 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 Satiap. Satiap. Trastornado. Útil. 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 Valioso. 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 Vários. 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 Grande. Grande. BASTO PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DENTAL VISÃO VISÃO VER ALDEIA ALDEIA PUEBLO ESPERAR ESPERAR ESPERA PERÍD PERÍD PARED SETIAD TRASTORNADO SETIAD TRASTORNADO ÚTIL 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 — ÚTIL VALIOSO 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 VARIOS 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 Grande Basto Grande Basto Pasta de dentes Pasta dental Pasta de dentes Pasta dental Visão Ver Visão Ver Pueblo Pueblo Esperar Espere Esperar Espere Perir Pared Perir Pared Querer 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 Nos Nosotros Nos Nosotros Vestem 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 Vestir Que 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 Onze Donde Onze Donde Qual 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 Porquê 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 Vai Será Vai Será Sei Sim Sei Sim Maravilha Maravilha Preguntar Se Maravilha Preguntar Se Quer 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 Querer Nós Nós Nosotros Vestem Vestem Vestir Vestir Que 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 Onze 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 Donde Qual 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 Porquê 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 Vai Vai Será Sei Sei Sim Maravilha 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 Preguntar Preguntar Quer Querer Querer Quer Querer Querer Nós Nosotros Nós Nosotros Vestem Vestir Vestem Vestir Vestir Que 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 Onze Donde Onze Donde Qual 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 Porquê 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 Vai Será Vai Será Vai Será Sei Sim Sei Sim Maravilha Preguntar-se Maravilha Preguntar-se Trabalhos Trabalho Trabalhos Trabalhos Trabalho Fio Hilo Hilo Fio Hilo Jovem 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 Dor de dente Dolor de muelas Dor de dente Dolor de muelas Tipo 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 Usualmente Generalmente Usualmente Generalmente Generalmente De quem Cuyo De quem Cuyo Vencedora Ganador Vencedora Ganador Ganador Xilofone Xilofono Xilofono Xilofone Xilofono 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 Zona 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 Trabalhos 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 Trabajo Fio Hilo Jovem Jovem Dor de dente Dor de dente Dolor de muelas Tipo 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 Usualmente Usualmente Generalmente De quem? De quem? Cuyo Vencedora Ganador Xilofone Xilófono Zona Zona Trabalhos Trabajo Trabalhos Trabajo Fio Hilo Fio Hilo Jovem 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 Joven Dor de dente Dolor de muelas Dor de dente Dolor de muelas Tipo 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 Usualmente Generalmente Usualmente Generalmente De quem? Cuyo De quem? Cuyo Vencedora Ganador Vencedora Ganador Xilofone Xilofono Xilofone Xilofono Xilofone 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 Xilofone